Fala pessoal, vamos falar o caso aqui do consultório hoje que é coincidentemente igual uma que me marcou aqui nos stories que é a transformação das pacientes depois da bariátrica, né? O que eu quero dizer, vocês obesos que por acaso podem estar vendo esse vídeo, considerem, se considerem doentes, vocês são doentes, não é só uma questão da estética que vai perder muito peso, que vai ficar bem. Claro que isso é importante, claro que eu acho isso importante, acho isso muito legal e leve em consideração. Mas isso é a consequência de vocês tratarem a doença, né? A paciente que me marcou hoje aqui, ela brincou lá que ela comprou duas fotos antes e depois, é que ela saiu do extra GG, é XGG, eu nem sabia que tinha roupa desse tamanho e hoje uso uma roupa P. E ela já teve que me consultar outras vezes, né? E teve um paciente hoje aqui também com antirurgia, bonita, super bem, jovem, e as pessoas às vezes não se achavam doentes antes de operar. E hoje, depois de operada, vendo foto, vendo a saúde, a disposição, dormindo bem, conseguindo ter uma noite de qualidade, automaticamente acordando descansada e rendendo mais no dia, aí sim elas viam que eram doentes, mas não percebiam, né? Eu tenho vários pacientes, por exemplo, gente, que operam e é promovido no trabalho, porque começam a render mais, produzir mais, além de esteticamente ficar melhor, e ter uma autonomia melhor, se sentem melhores, né? Então, quer dizer, obesidade é doença. Venha tratar que seja comigo ou não, mas trate, não deixe pra depois.